No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Eu, aí ó, previu que ia ganhar. Previu, previu que ia ganhar. Meu sonho é ter uma Alpi Prince, ela é o símbolo do meu canal, de tanto que eu gosto nela, mas atualmente eu estou sem faca e sem luva porque tive que vender na pandemia para ajudar em casa. Vamos tentar ganhar uma faca e uma luva para tu, irmão. Cupom CALVO, 100 doleta, vão ser 3 sorteios de 100 dólares. Esse é o primeiro dos 3. Esse aqui é uma faca e uma luva. Para isso a gente vai ter que ir, tipo, mais na moral. Primeiro eu vou ter que passar a luva foda. Só paga se quiser. Fala, para participar do sorteio do iPhone, precisa preencher algum formulário? Precisa, está lá no site. Ah, fiquei confiante pra caralho. Merda. Puta que pariu. Aí eu que trolei mesmo. Era para ter ido na low porcentagem mesmo. 61, 28, 91, só que lá embaixo. Tipo, não repita isso em casa, jamais. Falou que seu sonho é uma Alpi Prince, né? Pelo menos a chance de você ganhar ela, você vai ter, irmão. Não tem Alpi The Prince. Esquece o sonho. Vamos para a faca mesmo. Ah, não ia vir. Caralho, né? Estou zicadinho hoje. Ai, 68 pegava com o tiro, velho. Irmão, vou fazer o seguinte pra tu. Vai estar muito no abalo. Aqui é 5 Spirit e o resto na cover que com certeza tu vai sair legal. E nós está zicados. Nossa, até na Spirit nós foi meio uma balinha. Vamos na Spirit mesmo mais 4. É o quê? 9, 9, 9, 2. 300 dol. Quem que está zicado? Será que se a gente tivesse ido pra... Pra cover te teria dado melhor? 9, 9, 9, 2. Vamos ver. Não, seria uma Desert Eagle de 100 dólares. Foi bom a gente ter mantido na cover. Essa faca não está disponível, porém a gente consegue pegar uma Classic Casey Hardened pra ele. E, mano, valor de Steam se pá que foi lucro até. Mano, a gente depositou 300 dólares pra ele. Foi 100 dólares. A gente tentou ganhar ali a faca e a luva, não deu certo. Aí eu depositei mais 200 dólares. De malucão mesmo, porque eu queria dar um tiro de 135 dólar na Alp Prince pra ele. Só que a Alp Prince não está disponível. Pô, ia fazer de maluquice mesmo. Alp Prince, 3 mil dólares. Vai que vai, tá ligado? Aí acabou que não deu certo. Aí eu fui e gastei. É 13,50, 27... Mas é 54 dólares, né? 54 dólares do depósito. O bônus. A gente gastou aqui nessa luva que não veio também. A gente foi na Spirit, abrimos 9 Spirit. ver a faca. É considerando que eu depositei 300 dólares pra ele e ele sai com 350. Não foi profite top perante ao valor depositado. Foi um profite legal, mas isso não foi caralho. Profite foda. Mas pra ele que não depositou nada, foi presente? Porra. Mano, pior que nós deu azar mesmo. Ele já até aceitou a faca. Nós deu azar... Tipo, a gente deu muito azar nas outras Spirit. A única Spirit que foi legal foi a... A Alp. A Alp foi a única Spirit que foi legal. Só que aí no meio da parada toma uma faca. Salvou tudo e muito mais. Inclusive só falta a Alp chegar. Vamos fazer já a somatória aqui, mais ou menos, de quanto que ganhamos pra ele. Essa faca na Steam tá R$1.325. Mais R$59. Mais R$73. Mais R$74. R$17. R$7. R$16. E mais a Alp. R$170. R$1.758. R$356. Eu depositei R$300 pra ele. Primeiro... Na verdade, o primeiro cent perdeu. Tudo. Tentando. Ali. Não veio. E aí depois a gente depositou mais R$200 e saímos com R$356. Pra ele, que não depositou nada, foi 100% lucro. Pra ele foi R$1.758 limpo. Então vamos dar uma olhada nas skins dele lá dentro do jogo. CSGO.net cupomcalvo. Que é. AK Cartel e o nome dela é Plomo. Aí tem duas M4 Chuva de Balas. Duas MP5 Fósforo. Ah, bonita MP5. Foda que tá... Tipo, a skin bonita na arma errada. Ninguém usa MP5. MP9 Cadeia Alimentar. Bela MP9. P-250 Lágrima de Crocodilo. Alpe Hyper Beast. Maravilhosa. E a cereja. Isso aqui tá dourado pra cacete. Bela faca. Bela faca. Ela tá acabada? Pra você falar isso, você tem que ter no mínimo uma Butterfly Blue Gentier 1 no seu inventário. Porque não ter faca nenhuma e falar que a faca do outro é feia vai tomar no rabo. Top demais. Parabéns, meu querido. Classicizada. Tem uma quantidade até que legal de azul no backside. No playside tá bem douradinha. Tem seu charme. Linda, linda, linda. Parabéns, viu? Aproveita bastante essa faquinha. Naquele jeitão. Tamo junto. Tchau. Tchau.